Seja no trabalho, na faculdade ou até mesmo na vida pessoal, devemos não somente organizar o que fazer, mas também encontrar maneiras de que essas tarefas sejam feitas dentro de um espaço de tempo, que a gente seja feliz em meio a tudo isso. Só que com uma rotina tão agitada, muitas pessoas procuram saber como administrar de forma correta o próprio tempo. Mas afinal, qual é o valor do tempo? Ele vale a mesma coisa para todo mundo? Bom, durante esta semana nós estamos falando sobre conflitos da vida moderna. E hoje o nosso convidado é o filósofo com doutorado nesta área, Altair Favre. Professor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Obrigada por aceitar o nosso convite de provocar as pessoas a pensarem um pouquinho mais. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite e parabéns por essa série bonita que eu tenho acompanhado toda semana. Que bacana. Professor, qual é então o valor do tempo? Pois é, o tempo é uma daquelas tantas palavras que incomodam muito, porque todo mundo acha que sabe o que é o tempo. Até veio essa pergunta, o que é o tempo? E esse mesmo problema já foi colocado pelos filósofos desde a antiguidade. Porque veja bem, nós temos várias expressões que dizem, eu não tenho tempo, falta tempo, esse tempo não chega. Isso mostra que a percepção que as pessoas fazem do tempo é uma percepção muito subjetiva, mas que também é uma percepção de época. Há uma definição do termo tempo, professor, sob a ótica da filosofia? Veja que os gregos já problematizaram esse tema de várias formas, tanto é que para os gregos tempo pode significar muitas coisas. Se nós pegarmos na perspectiva, por exemplo, do tempo cronológico, o tempo demarcado, vem da ideia do Deus cronos. Tempo é uma marcação de 60 minutos, é uma hora de 24 horas, nós temos um dia, e assim por diante. Mas os gregos já tinham também uma outra noção de tempo, que é a noção de cairós. Cairós já não é um tempo demarcado. E é por isso que para alguns, por exemplo, um instante pode demorar a eternidade. Quanto que para outros, esse mesmo instante, ele pode ser efêmero demais. Então, a própria ideia de tempo, ela é circunstanciada à subjetividade de cada um, mas ao mesmo tempo, a época como cada um percebe esse tempo. Bom, professor, você já nos diz, então, que ele não é igual para todo mundo. Mas ele está ligado à produtividade? Tem aquela frase que diz que tempo é dinheiro. Essa é uma das grandes máximas da sociedade moderna. O capitalismo colocou isso como sendo uma das grandes máximas. Tanto é que essa frase inspirou a indústria moderna, no sentido de a linha de produção, para que o funcionário pudesse produzir cada vez mais em menos tempo. Então, tempo é dinheiro nessa máxima. Hoje, as pessoas estão revendo essa máxima. Por quê? Porque isso ainda funciona no mundo dos negócios. Mas a vida não se resume apenas a ganhar dinheiro. A vida não é só ganhar dinheiro. E talvez aí, tempo é dinheiro, é uma máxima que não serve para qualquer circunstância. Porque tenta imaginar, por exemplo, alguém que está no leito de morte. Ele poderia ter todo o dinheiro do mundo, mas a morte é inevitável. Por isso que um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger já dizia que nós somos seres que caminhamos para a morte. Por quê? Porque cada instante que passa, o nosso tempo está sendo comido, de alguma forma. Professor, o pensador Sigmund Bauman disse que o tempo que nós estamos vivendo hoje é líquido. O que isso quer dizer para quem ainda não leu nada relacionado a esse assunto? O Sigmund Bauman é considerado um dos grandes profetas da pós-modernidade ou da modernidade tardia, como se costuma dizer. E estamos comemorando justamente agora um ano de falecimento dele. Morreu em janeiro do ano passado. E ele brilhantemente criou esse termo líquido, para falar de modernidade líquida, para falar de medo líquido, para falar de tempo líquido. Inclusive, tem um livro dele chamado Tempos Líquidos. O que isso quer dizer, essa teoria dos tempos líquidos? Porque, veja bem, nós poderíamos opor tempo líquido à ideia de tempo sólido. Tempo é dinheiro, é um tempo sólido. Tempo líquido é o tempo em que você, que flui mais. Porque a ideia de líquido no Bauman é a ideia de fluidez. Então, veja bem, quando o Bauman se refere à ideia de tempo líquido, está justamente se referindo a essa ideia da efemeridade dos acontecimentos. Nossa vida contemporânea é extremamente conturbada com aquilo que o Francisco falava na segunda-feira. A ideia do culto ao corpo, a ideia do imediatismo. Então, a ideia do imediatismo é justamente isso. Nós corremos tanto, mas corremos para quê? Por quê? Nós trabalhamos tanto, mas trabalhamos em função de quê? O Francisco colocava também o problema do consumismo como um dos grandes valores do nosso tempo. Então, hoje, por exemplo, as pessoas estão muito preocupadas em consumir tudo aquilo que está à sua disposição. Parece que elas são infelizes se elas não comprarem aquilo, ou a última geração de smartphone, ou se não conseguirem postar a última coisa que aconteceu, se não conseguirem acompanhar. Mas a pergunta é, tudo isso para quê? Professor, o tempo está acabando e eu preciso lhe fazer mais uma pergunta. E, de novo, aqui a gente fala do tempo, o tempo comandando a nossa vida. Que valores precisam estar agregados à ideia de tempo? Que reflexão, que provocação você faz a quem está nos assistindo agora? É, me parece que um dos grandes desafios nossos é pensar um tempo de formação. E aí tem a ver com a universidade. Tempo de formação é um tempo de paciência. É um tempo de você saber conviver com o antigo, com o novo, com o moderno e com o futuro. Que é justamente o oposto da ideia de tempo efêmero. Tempo que se dilui muito rapidamente. E a gente só consegue fazer um tempo de formação se nós reaprendermos ou aprendermos pela primeira vez a pensar. Pensar sobre a nossa vida, pensar sobre uma hierarquia de valores, pensar sobre o que que... Qual vai ser o nosso legado que nós podemos deixar para nossos filhos, para gerações que vão nos suceder e para a sociedade que precisa ser colocada novamente nos eixos. Professor, muitíssimo obrigada pelas suas provocações, pelas suas reflexões. A gente deseja aí que você também, de alguma forma, possa pensar um pouquinho mais. Obrigada, viu, professor? Eu que agradeço. E um excelente ano. Obrigado. Obrigada.